Então, vamos lá, gente. Vamos relembrar a DLC Filhas, que vocês escolheram com 70% aí na nossa enquetezinha. Então, vamos relembrar essa DLC aqui, que é protagonizada pela Zoe, né? Então, vamos lá. Jogar filhas. Tempestade na fazenda Baker. Há três anos os Baker eram como qualquer outra família. Eles tinham acabado de jantar, ouvindo a chuva batendo nas janelas enquanto comiam. Um momento de paz e tranquilidade. O último por algum tempo. Antes da Eveline chegar, mó paz, né? Mó paz. Coitados, né? E os Baker, coitados? Ó, 10 de outubro de 2014, né? Foi quando aconteceu lá o acidente na Bahia e, tipo, tava chovendo muito, tinha região alagada. É, após um furacão. O navio desaparecido. É o navio do Du, onde tava em Eveline. Aí, eles tão com a casa toda tampada por causa, né, do furacão e tal. Ó lá, eles antes da transformação, gente, ó. Eles sem o mofo. Ó, já trouxeram a Mia, né? Agora trouxeram a Eveline, ó. É, porque o navio encalhou na... Zoe, vá pegar umas roupas fresas da sala da sala, ok? É, no pântano, ali na região da Bahia, da Louisiana, tem muito pântano, né? Vamos pegar essas pântano fresas na cama. Vamos colocar ela na casa do Lucas. Ó, vamos lá, criança, você pode colocar ela em algum lugar mais? Ó, Lucas, você só ouve. Ela tem muito desgastado essa sala. Eu sempre queria ir para a cama e o almoço. Você tinha um grande desgaste, não é? É, eles queriam fazer um... Tem, em muitos Estados Unidos, as casas de bed and breakfast. A pessoa passa a noite lá, toma café e vai embora, tipo, quem tá viajando e tal, né? Vamos pegar a senha do celular do Lucas aqui. 1019. 1019. 1019. 1019, ó. Dia 26 do 10 seria aniversário do papai, né, do Jack. 1019. 1019. Ah, uma lista de compras deles, uma lista de compras de gente normal, ó. Vendo. 1019. 1019. 1019. 1020. Que o Lucas territorialista com o... 1019. 1119. 1019. 1021. 1028. 1823. Com as coisas dele, né? O quarto dele. Ó, tudo normal, ó. Mó paz. Uma roupa limpa. O Rod perguntou qual que é essa DLC. Essa é a Filhas. Ela se passa em 2014. Que é quando a Mia e a Eveline foram resgatadas pelo Jack. Pô, geralmente você chama as autoridades, né? Mas tudo bem. E a casa tinha umas bagunças, mas nada demais assim, né, gente? Nada muito absurdo, né? Ah, mamãe, o que você tá cozinhando aí pra nós? Hum, uma sopa pra nós. Uma sopa. Uma sopa pra nós, gente. Uma sopa pra nós. Uma sopa pra nós. Tessie Black lembrou bem. No mesmo ano do Vendetta e do Heavenly Island. Sim. Heavenly Island que é um mangá canônico, né, de Resident Evil. Tô dando uma exploradinha aqui, né, pra gente ver a casa na normalidade. Papai, eu adoro esse carro. Ele ficaria furioso se você o dirigisse. Será que a Zoe é barbeira ou o pai tinha ciúme mesmo do carro? Depois ele traz o carro do Ethan, né, pra dentro da garagem. Beleza. Calma aí, mami, que eu tô olhando as coisas. Coloquei a visita pra dormir no trailer. Eu falei que ela podia ficar com o antigo quarto, mas ela insistiu. Aí, mãe, tá... Ah, tá vendo a receita aqui, ó. Hum, o que a gente vai ter pro jantar? Deixa eu ver a receita. Jack took her up to Lucas's whole room. Eu sei, mami, mas eu quero olhar a casa, não. Ah, ele tá com ciúme do quarto. Ah, ele tá com ciúme do quarto. O Conselho de Segurança da ONU aprovou o pedido pra manter voluntários em Edônia, que é a cidade do Resident Evil 6, onde tem a Guerra Civil. Onde o Jake cresceu, pronto. Legal. Legal. Não lembrava desse detalhe da... Da Edônia, não. Olha que legal. Barulho da chuva lá fora. Chuva forte. Como eles moram em região pantanosa, né? Pode alagar tudo, né? Lucas, fevereiro de 2013, ó. Ó. Vigésimo quinto aniversário de casamento. Um deles. A sapateira, né? Isso aí, né, gente? Tá. Tá bom. Vamos levar lá a roupa pra... Primeiro, vamos ver os negócios. Coitada da Zoe, né? Imagina o sentimento dela, né? As tábuas na janela, porque... Teve furacão, né? Então... Quebrou vidro, né? Despedaçou vidro e tal, então... Tenso. 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 Só tem uma gazua. Eu não lembro... Ah, eu acho que eu lembrei onde tem que usar essa gazua. Mas... Pra fazer o final bom, porque tem final ruim e final bom, né? Nesse jogo, né? Essa velha e seca. Só pra eu relembrar aqui. Antes de fazer toda a merda acontecer... Ninguém lavou a louça. Não tem nada. Também não. Podia levar esse prato lá na cozinha e lavar, né? Dona bonita, mas não. Mas ela tem uma tarefa a fazer, então... A casa deles até que tá limpinha, pô. Tá assim... Não é uma bagunça, né? Tá... Tá de boa, pô. Né? Tá arrumadinho. É que eles têm muita coisa. É bem aquelas famílias que nunca se mudam, sabe? Nunca mudaram. O Akiiko falou que tá mais limpa que a casa dele. Ah, então... Não vou aqui ainda, não. Tá trancado. E ali tá coisado. Então não dá pra ir ali ainda. Tá. Tá vendo que... O Jack parecia bonzinho, né, pô? Eu parecia legal, pô. Vamos colocar um negócio aqui. Não lembro nada dessa DLC. Vamos... Vamos lembrando, né? Vamos lembrar todos juntos e Shallow Now aqui. Isso, seja legal. Com o capiroto. Pronto. Ah, pronto. É... Imagina o raio que caiu aí, né? O Iraro falou... Pulo o que eu dei do sofá com esse trovão. Bem na hora, né? Bem na hora ainda. Olha aí. A marca da besta. Aqui, ó. Hum, rapaz. Pra onde que ela foi? Pra pandemônia. Que barulho foi esse? Que dele todo mundo. Eita. Oh, Lucas. Lucas? What happened? Are you okay? Ih? What the hell's going on? Comida vai queimar. Comida vai queimar, gente. Não dá ainda pra pegar o negócio na garagem? Acorda, que eu já vi que tem que amarrar ali na... Uma coisa. Não foi, viu? Deixa eu me sair. Ó, não acabou a força, porque tá abrindo a garagem. Cadê o papai? Olha o meu pai Vamos lá Vamos onde tem que ir, né? A gente até tenta dar uma enrolada Dá, 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 é ok Ninguém Eu sei Eu sei É verdade Todos vocês estão obrigado Mãe, é você que é? Zoe, vim olhar Vim ve-a sua herdeia Veja todas as prontas que a minha garota me deu! Pega uma corda, anda! Rápido! Começou, virou a... Não deixe-me fazer algo que eu vou negar! Essa da Alice é incrível, né? Toda hora fecha essa porcaria! Estou indo, papo! A Raíssa falando da velocidade da Zoe... E o Lucas desmagadão ali, né? É isso aí! Ih, olha lá! Carinhoso, né? Não! Ela quer que eu faça isso! Eu tenho que lhe mostrar como é que eu sou! Ela quer que nós todos lhe mostraram o nosso amor! Pai! Você não se despoja com ela agora, não é? Nós não podemos fazer isso! O que você está falando? A sua nova irmã, Eva! Quando eu pedi uma corda, eu esperto de pegar uma corda! Eu vou deixar que eu deixe você glistro. Pai! O que você entrou? 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 Ai, acho que eu tinha que ter ido lá no computador do Lucas, né? Ai, fodeu! Não vai dar! Putz! Já era! Eu não vou conseguir sair daqui não! A Cinta vai cantar! É! Tinha que ter pego acho que o garfo, né? Com a gazua! Pai! Poxa papi! Vamos! Vamos, Zoe! Que mais rápido, anjo! Que tal? Ih, fodeu! Vim pro lado errado! Já era! Vai me pegar! Vim pro lado errado! Falhei a missão! Ok! Aí é um paradoxo! Tentar de novo! Tente outra vez! Tentar de novo! Putz, eu não peguei o negócio lá, cara? E agora? Como é que eu vou lá buscar o garfo? Não dá... Não dá tempo de ir lá. Sai da porta, tá? O que você está com medo? Ele vai me pegar! A Josue é muito lerda! A Josue é muito lerda! Ih, já era! Não tem como! Não tem como! Eles tamparam a passagem aqui! Já era! Não dá! Ué, bugou! Tá, beleza! Peguei o negocinho! Zoaram a Zoe, pois é! Vou ter que esperar ele entrar aqui! E aí? Beleza! Eu esperaria esse comportamento do Lucas! Não você! Lucas perguntou se era uma lacraia na boca da Margaret! Sim! É tipo um mundo de inseto! Porra! E agora? Porra! E agora? Zoe! Bem que ele está vindo devagarzinho, né? Porque a Zoe, ela é lerdinha! Pra correr, né? E aí? Ah... 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 Não quero a encrenca! Me deixa, me esquece... Era 10,19, né, a senha. E a DLC 4, ela tem muito mais puzzles, muito mais. Tem alguma coisa pra cá? O barulhinho do menu. Olha lá, o símbolo dele, que é aquele palhaço lá. Eu só olhei pra Zoe enquanto ela fazia yoga, ela já me chamou de pervertido. Nojento. Só que como é que eu vou buscar aquele garfo agora? Eu vou ter que passar pela Marguerite agora, lascou. Lascou. A DLC 4 me lembra muito aquele filme louco, Obsessão mesmo, né, da... Com a Kathy Bates. É muito bom, inclusive, recomendo. Ele tá aqui? Ele tá aqui? Ele tá aqui? Não. Opa. Come on, then, Zoe. Zoe! Porra, deixa eu ir ali. Gente, eu tô tensa, parece que eu tô jogando pra lá a primeira vez, cara. Deixa ele ir pra lá de novo. Ele vem pra cá. Isso aqui, o que eu vou fazer, cara? Porque eu não tenho nada aqui pra... Eu não tenho, eu não tenho um negócio aqui. Bugou? Ou é outra coisa que eu uso aqui? Ah, tem um garfo ali, porra. Aqui, ó. Tem um garfo aqui, ó. Pronto. Pronto, 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 lembrei. Vai, o outro também. Você vai tirar um só. Vamos, garoto. Não dá pra passar aqui. Caraca, meu. Fiquei tensa com o Jack ali, meu. Pô, meu. Fiquei tensa com o Jack, meu. E agora tem a Marguerite, né? Vem a Marguerite também. Agora vem o... Agora é o momento Marguerite também. Ai, Jesus, olhei. Caraca. Nossa, essa parte é tensa da Marguerite. A família vem o primeiro, é o que eu digo. Paga essa bosta. Agora, vem aqui. Vai? Vai atacar a tavanca na sua cabeça, garota. Em ordinary. Isso é bom. Não제�ga. Não adora a ele. Porque tá ruim. Vale. Não, acho que é bom. Não, acho que é difícil. Aí... Porra! Mulher rápida, mano! Pô, coloquei o negócio na porta... Não, não quero brincar com a minha irmãzinha, sabe? Bota pão! Que tamanho! Caraca, levou a muqueta! Porra! Ela vai pra lá primeiro. É super fofa ela, viu? Tá com dó? Leva pra casa não, pera. Ela tá tendo um surto ali, ó. Ih, ela me viu, bosta. Ajeitando a casa, né? Porque tá... Abre essa bosta dessa porta! Olha aí, ó, a Mia. Minha filha, ó, tem maleta. Para a família Baker, obrigada por salvarem minha vida, mas por favor se esqueçam de mim. Fui encarregada de transportar uma carga importante naquele navio. Envolver-se comigo ou com aquela carga só vai causar problemas para a sua família. Grandes problemas. Por favor, não falem com a polícia nem outras autoridades. Fimjam que nunca nos conhecemos. E vocês me salvaram, então aceitem esse conselho. Se virem uma garota perto do navio com cerca de 10 anos, não se aproximem. Tarde demais. Devia ter falado, falado, sei lá. Se ela... Ainda mais que ela teve a oportunidade que ela falou, não, olha, né? Ela falou comigo, ela falou que prefere ficar no trailer. Por que que não falou? Se ela falar com vocês, fujam o mais rápido possível. Só tentem não irritá-la no processo. Se já estiverem se sentindo doentes, temo que o pior já aconteceu. É um destino pior que a morte e os hospitais não vão poder curá-los. Sinto muito, mas é uma forma de pará-los. Soro. O Davi falou, ou seja, Eveline é uma mala mesmo. O resto do texto está difícil de decifrar. Isso que chamo de sinistro. Não tem um final feliz, na verdade. Tem um final certo. Mas não é o final feliz. E eu acho que isso aí era tudo a Eveline zoando a cabeça dela. E a Eveline chegou de boa, não foi tão rápido assim. Eu estou com essa estoura ontem. Eu estou bem. Eu tive o sonho mais estranho ontem ontem? Havia essa garota. Bem, depois do café, Lucas e eu vamos olhar por volta e ver se a estoura não tem um dano. Você dois devem olhar por volta da casa. Isso é uma boa ideia, Jack. Você lembra da última huracada? Nós pensamos que nós queríamos te amar. E a próxima vez que o sol foi, foi uma maldade para a gente. Olá, irmã. É, irmãzinha. É, irmãzinha. Assim começa a luta solitária da Zoe. Ela vai passar os dias fugindo de sua família insana em busca do soro que Mia mencionou na carta. As noites são marcadas pelos banquetes sanguinários da família e o corpo de Eveline se deteriora com o passar dos meses. Com o tempo, Zoe vai encontrar Ethan, sua melhor chance de achar o soro. Mas ela tem um longo caminho pela frente até esse dia chegar. E então começou o terror. E então vamos lá. E então vamos lá. A CIDADE NO BRASIL